Nós mulheres sabemos muito bem o xodó que temos com nossos cabelos, não é mesmo? Agora imagine só passar a tesoura ou até mesmo a máquina zero para dar vida a um personagem. Separamos algumas dessas corajosas no giro dos famosos de hoje. Para começar, Isabela Santoni. A atriz não se intimidou e raspou a cabeça para interpretar uma jovem com leucemia na novela das nove. Na foto que foi divulgada nas redes sociais, ela aparece ao lado do cabeleireiro Fernando Torquato. Os fãs não economizaram elogios à atriz e a hashtag Nosso Maior Orgulho Belas ficou nos tópicos mais comentados do Twitter. Camila Rodrigues mudou radicalmente o visual para seu próximo personagem na novela Os Dez Mandamentos da Record. A atriz disse que em nenhum momento chegou a ficar em dúvida de aceitar ou não o personagem por conta da transformação. Camila contou ainda que a mudança de visual a ajudou na construção do personagem. Sofia Abraão está mais do que acostumada a mudar o visual. Ela já foi morena, ruiva, platinada e até raspou a lateral da cabeça. Mas a mudança mais recente chocou até a própria cantora. Além de clarear ainda mais os fios, ela cortou bem curtinho. A atriz disse que ficou chocada com o novo visual. Mas revelou que ficou muito mais fácil e que nem precisa pentear. Conhecida pelos looks sempre estilosos, Sofia diz que o visual novo ajudou na hora de fugir do convencional. E chama a atenção por onde passa. Outra que chocou o público foi Carolina Dickmann. A atriz aceitou o convite da direção da novela Laços de Família para raspar os cabelos durante a gravação. A cena começa com o cabeleireiro cortando as longas madeixas. Aos poucos, a atriz deixa a emoção aflorar. Quando o profissional começa a passar a máquina zero, Carolina não segura a emoção e chora. Levando todo o público a se emocionar também. Entre as famosas internacionais, Angelina Jolie foi uma das primeiras a surpreender com os cabelos raspados. No clipe dos Stones, em 1997. O Giro dos Famosos fica por aqui. De volta semana que vem.